Casais com Cristo é o momento em que encontramos casais que se dispõem a evangelizar outros casais. Famílias é a evangelização de famílias. E hoje nós temos a graça de termos aqui nessa nossa noite um casal da nossa paróquia que esse ano por estar em uma missão eles tiveram um povo ausente. Dessa paróquia, mas não de serviço, ausente dos encontrões, dos momentos aqui onde o SSC se encontra. Mas responsável por um grande trabalho e sempre a ser seguido. Então nós queremos convidar a vir aqui o casal João de Deus e Luiz. Obrigado. Obrigado.